Esse é o Caio Passo, espiré Elas querem o Caio Passo É o Nade Luanzinho, caralho O miserável é um xixi Quem é esse daí? É o Caio Passo que chegou Hei, ho, hei, ho Quem é esse daí? É o Caio Passo que chegou Hei, ho, hei, ho Vem na onda da batida, balinha tá diluída Ela tá de lança mexida e pra fazer essa loucura Ela chama o Caio Passo, Caio Passo, Caio Passo Vem na onda da batida, balinha tá diluída Ela tá de lança mexida e pra fazer essa loucura Ela chama o Caio Passo Se ela cai no papo, eu passo Se ela cai eu passo Se ela cai eu passo Se ela cai eu penso E daí é o Caio Passo que chegou Hei, ho, hei, ho Esse daí é o Caio Passo que chegou Hei, ho, hei, ho Vem na onda da batida, balinha tá diluída Ela tá de lança mexida e pra fazer essa loucura Ela chama o Caio Passo, Caio Passo Caio Passo, Caio Passo Vem na onda da batida, balinha tá diluída Ela tá de lança mexida e pra fazer essa loucura Ela chama o Caio Passo Se ela cai no papo Eu passo Se ela cai eu passo Passo, Pas, 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 É o nome do Brasil, cara É o nome do Brasil